Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho uma dica para você ficar livre das estrias. Então gente, antes de continuar com a dica, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito aqui no canal, se inscrever no canal clicando aqui no... me inscrever-se aqui embaixo, tá? Só é clicar que você vai estar inscrito, se inscreve no canal, assim você vai acompanhar, você vai receber todas as minhas dicas, todos os meus vídeos em primeira mão. Para ficar livre das estrias, você só vai precisar de um produto, tá gente? E eu tenho certeza que a maioria das pessoas tem em casa, eu mesmo não fico sem, que é ele, é o Vic Vaporub, tá? Aqui o Vic Vaporub que a gente usa aí para resfriados, para tosse, né? Aquela conjeção nasal, o Vic Vaporub que tem mil e uma utilidades. Eu já gravei um vídeo aqui no canal mostrando para vocês a quantidade de coisas que a gente pode fazer com o Vic Vaporub. Se você quer assistir e está vendo aí no computador, é só você clicar aqui, tá? Aqui em cima que já vai direto lá para o vídeo, tá bom? Que você já vai assistir ao vídeo, mas espera terminar esse aqui, tá bom? E se você está vendo do celular ou do tablet, é só você clicar aqui embaixo no box de informação que eu vou deixar um link para você assistir também, tá? Como eu vou usar o Vic Vaporub para ficar livre das estrias? Bom, gente, é muito fácil. Você vai tomar banho, tá? À noite e vai passar o Vic Vaporub aí na área desejada, na área que você deseja ficar livre das estrias. Passa fazendo movimentos circulares, tá? E vai dormir, tá bom? No outro dia, você tira, tá? Sempre à noite. Você vai fazer isso todos os dias para você ter um melhor resultado. Você vai aplicar até as estrias aí sumirem por completo, tá bom? Lembrando você que essa é uma receita caseira e não faz efeito assim da noite para o dia, tá, gente? Que requer paciência, tá? E também que vocês façam aí direitinho para poder ter resultados, tá? Quem diria, né, gente? O Vic Vaporub que a gente tem em casa também pode ser um aliado aí da beleza, não é verdade? Então, se você gostou dessa dica, clica aqui embaixo em gostei e mais uma vez se inscreve no meu canal para ficar por dentro de todas as dicas em primeira mão. Beijos para vocês e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho